Nessa correria do dia a dia, em meio a tantos camelôs, você pode não ter notado, mas os trabalhadores estrangeiros estão presentes nas principais avenidas de Goiânia. A participação deles no mercado de trabalho tem crescido a cada dia. Eles são de várias partes do mundo, mas a grande maioria vem do Haiti e de países africanos. E aqui no centro de Goiânia é o principal ponto. De longe se vê eles trabalhando, de sol a sol. E olha as bolsas, material bonito, bolsa bonita. Você é de onde? Eu sou de Senegal, meu nome é Alex. Alex, Senegal. Por que você escolheu Goiânia para morar? Sim, porque na verdade eu morava em Argentina, morava na Espanha. O último país que eu vim aqui é o Brasil, entendeu? Também eu moro em várias cidades aqui no Brasil. A última cidade que eu moro foi Goiânia. Eu moro no São Paulo, moro no Porto Alegre, lá em Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Eu tenho aqui em Goiânia só cinco meses aqui, porque eu morava em Santa Catarina, sabe? Então você é um cidadão do mundo? Isso, a gente só andando, porque a gente está procurando uma vida melhor, entendeu? A gente vem aqui para tentar uma vida melhor aqui no Brasil. A sua família veio para o Brasil? Não, eu tenho aqui meu irmão também, mas minha mãe e minha pai estão lá no Senegal mesmo. Lá, na verdade, não tem muitos serviços, entendeu? Por isso, tem muitos senegalês, muitos haitianos, muitos estrangeiros aqui no Brasil. É para tentar uma vida melhor. Eles têm um jeitinho próprio de vender. Cativam clientes e vendem suas mercadorias com facilidade. Estou vendo que você gostou dessas bolsas. Sim. Você viu que está cheio de estrangeiros tentando a vida aqui em Goiânia? Sim. O que você pensa disso? Ah, eles têm o mesmo direito que nós, né? Estão precisando... Como é que eles são? Eles são educados, são gentis, são pacientes... Eu sou do Alex. Ah, sabe até o nome do Alex. Gente boa. Gatinho, você viu? Está solteira, não morando? Não, eu sou casada. Você é casada, então esquece o que eu falei, que eu também sou casada. Mas a gente sabe que a pessoa é educada. Não, mas a gente pode elogiar quando ele é educado, bonito. Ele sabe conquistar o cliente. É bem-vindo ao Brasil. É bem-vindo, sim, muito bem-vindo. Senegal, não é isso? Sim. Senegal. Só que o Alex não está sozinho, não. Ele está de torcida organizada. O PAC é irmão dele. E vocês vieram juntos para o Brasil? Um veio primeiro, outro veio depois? Nós, eles chegam primeiro aqui no Brasil, né? Eu cheguei tarde, entendeu? Mas eu gostei do Brasil. Aí ele bateu o fio, falou, vem para cá, que aqui é bom. Ele e outra pessoa me falam isso, entendeu? Ele falou, vem para cá, Brasil é bom, Brasil é muito bom, tem trabalho. Você acha que as pessoas têm preconceito com vocês? Não, eu nunca vivei esse tipo de... nunca passo esse problema, nunca vivei isso aqui no Brasil. E como é que é o brasileiro? Os brasileiros são muito especial para mim, entendeu? Muita gente boa, entendeu? O brasileiro chora muito, um desconto? Chora, chora, chora aqui, né? Choro muito, muito. É porque aqui brasileiro é o seguinte, quem não chora não mama nesse país. É verdade, é verdade, mas as mulheres compram, na verdade, as mulheres compram, compram bastante. Compra mesmo? Compra. Quanto que está o valor das suas bolsas? A partir de 60 reais. Parabéns aí pela persistência, né? Vem de tão longe para tentar a vida. Sucesso cada vez mais. Muito obrigado, muito obrigado para vocês também. Muito obrigado para todo o Brasil. Enquanto vocês estiverem bem, vão trazer a família? A gente tem esse pensamento mesmo, né? E aqui na Avenida Anhanguera é Senegal que manda. Esse é o Gora, ele vende relógios e óculos. E eu estou sabendo que o pessoal compra muito de você. Sim, tá. Final de mês tem pessoa que compra muito, mas meia de mês estava fraco um pouco. E vem cá, e por que você saiu de Senegal? Tá, mas todo mundo tem imigrante, né? Nós vêm aqui para trabalhar, para ganhar a vida de nós. Só isso. Mas lá no Senegal não tem nada de problema. Você gosta de Goiânia? Tá, gosto, gosto. Porque eu tenho muitas pessoas que moram aqui e não tem nada de problema. Tenho que sentir muito bom. Tá com quantos anos agora? Eu tenho 33. 33 anos. É casado? Sim. Família tá no Brasil? Não, tá lá no Senegal. Então você trabalha aqui para ajudar eles lá? Para ajudar eles também. Esse é o Gora do Senegal. E aqui no centro tem haitiano, tem chileno, tem argentino. Porque Goiânia cabe todo mundo? Todo mundo, sim. Tem muitas pessoas. Mas aqui no Brasil não tem nada de problema. Porque as pessoas são misturadas. Tem negro, ele é mau, entendeu? Eu, espécie de imigrante. Mas não tem nada de problema para aqui. Tudo certo. E eles estão sempre assim, cheios de clientes, atendendo o pessoal com o maior carinho. É um trabalhando aqui, é outro passando. É um pessoal que tá aqui para trabalhar e, lógico, fazer amizades. Aqui ao lado do Gora tem a Neuda. Neuda, como que é trabalhar com esse pessoal? Eu gosto deles, são muito trabalhadores, alegres, porque são pessoas que vêm realmente para trabalhar mesmo. Eles trabalham de verdade. Não tem hora para eles. E eles são bem educados, né? Educados, inteligentes, inteligentes, muito inteligentes. Inclusive eu tenho dois amigos aqui nas outras feiras que trabalham do meu lado. Muito bacanas, me divertem muito e muito esforçado.